Acho que o grande debate hoje aqui é a gente falar um pouquinho das eleições, acho que vou perguntar primeiro como é que tem sido o debate lá, como você falou, dentro do Invite, em relação a essa demanda também, a exposição, como é que tem sido o volume de recomendações, pré-eleições, pós-eleições, porque pelo menos a gente tem recebido muita demanda, a gente tem colocado algumas recomendações quase diariamente lá, e infelizmente o que a gente tem visto não são a maioria recomendações de compra, tem umas recomendações falando assim, pode ser que caia e caia ainda mais, sempre aquela preocupação do estar barato pode ficar ainda mais barato, que acho que é a percepção que a gente tem lá e consegue ver bem lá no Invite no dia a dia, agora no curto prazo. É, um dos dados legais, e dá para ver isso pelo Invite, que a ação mais pesquisada pelos usuários nos últimos 30 dias foi Petrobras, e aí não tem muita dificuldade para entender o porquê, foi uma ação que movimentou muito, o mercado já é uma das principais ações ali do Ibovespa, e até na nossa avaliação que a gente tem ali interno, porque tem os analistas dando opinião profissional, mas a gente colhe a opinião da comunidade ali, se acha que vai subir, que vai cair, e a comunidade no momento está pessimista ali, 60% dos terços acham que a ação vai cair, então o Invite está meio pessimista, a comunidade Invite está pessimista com a ação da Petrobras. Outras ações estatais também foram bastante pesquisadas, o Banco do Brasil é uma delas, mas sem dúvida nenhuma a Petrobras é o assunto do momento ali, principalmente pelo tamanho da empresa e o quanto move no índice Ibovespa.